Olá, meu nome é Rafael Milt, sou vice-presidente da New Holland para a América Latina e hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre Customer Experience ou experiência do cliente final. Esse é um dos projetos mais importantes da New Holland nesse momento e eu quero explicar um pouquinho para vocês o porquê disso. Como vocês sabem, nós temos um plano estratégico de cinco anos muito ambicioso. Esse plano prevê um crescimento muito grande na nossa marca, com liderança em uma série de setores, uma série de novos produtos, uma série de novas tecnologias e formas de atender o cliente final e por trás disso tudo nós temos um posicionamento de marca que nós desejamos, que nós queremos entregar para cada um dos nossos clientes. Como vocês sabem, a New Holland é uma marca simples, fácil, acessível, amiga, a New Holland está sempre com você, a New Holland entrega o que promete, a New Holland é uma marca inovadora no seu jeito de ser. Para que isso funcione, a gente precisa de um pano de fundo fundamental que é o projeto do Customer Experience, da experiência do cliente final, porque esse projeto vai permitir que efetivamente esses valores sejam percebidos, entregues e quem sabe até surpreender a expectativa do nosso cliente em relação à experiência que ele vai ter com a nossa marca no dia a dia. Então, o projeto, ele é um projeto estruturado, é um projeto processual, é um projeto sério que tem uma série de novas tecnologias e novos processos de trabalho que vão nos permitir entregar efetivamente a experiência que a gente se comprometeu a entregar para esses clientes, que é essencial e fundamental para que a gente consiga atingir aquela estratégia que a gente tem compartilhado e discutido com vocês nos últimos meses. Então, gente, eu conto com vocês para levar adiante esse projeto do Customer Experience, vocês contem comigo e contem com toda a equipe para suportar vocês, porque realmente essa é uma das grandes prioridades estratégicas da nossa marca, não só para o ano de 2020, mas para os anos que virão. Um abraço para vocês e um excelente trabalho.